Doce linha para fogão, né? Dianifer Torco. Exatamente, é o Torco. Fornado também. Vamos ligar aqui. É que saudade, viu? Gente, novidades pra gosto no chupim, viu? É? Exatamente. Você pode cantar? Posso, eu já conto. Há pedidos. Ah, tá. Devido a muitos pedidos, novidades. Vamos ligar pra Dianifer do Torco. Já, velho. Falou com alguém, eu falo, hein? Eu vim aqui. É, por gentileza, o senhor não aberto? De Berto? É, isso. É, ele foi pra igreja. Foi pra igreja? É, quem é? A esposa dele está, quem tá falando é Fernando. Ah, é de onde? Eu sou, na verdade, eu sou do sul de Minas, eu faço planejamento. Ah, tá. Peraí. Uhum. Pronto. É com quem eu falo? Ah, é com quem eu vou direto. Oh, tudo bem com a senhora? Tudo. Meu nome é Fernando e eu faço planejamento. Na verdade, nós somos uma empresa de consultoria e pesquisas, tá? É, eu tô procurando o seu marido, porque teve um empresário que procurou a gente. O nome dele é Paulo e ele tá querendo o toco da Dianifer. Quem é a Dianifer? Ah, falou do toco da... Alô? Desligou? Desligou sim. Vamos ligar de novo. Ai, meu Deus do céu, pessoas mal educadas, né? Produção, você vai começar a discar também. Eu gostei de você discando, não? Bonitinha. Ela me discou bem até. Descou bem, né? Vamos ver. Vamos ver. Alô? É, boa noite, dona Dianifer. Isso. Boa noite, dona Dianifer. Tudo bem com a senhora? Olha, o senhor Paulo, o empresário, ele procurou a gente... Peraí, peraí, repete. É, o senhor Paulo, ele é empresário, ele procurou a gente que ele tá disposto a pagar mil reais pelo seu toco. Entendeu? Ele falou que você tava doando o toco, na verdade ele nem quer de graça. Ele quer comprar o seu toco. Ah. É, você venderia por mil reais? Não. Ele deu até pra eu chegar até dois mil e quinhentos. Já vou falando logo pra gente não ficar negociando. Quanto vale o seu toco? Nada, tá bom? Por que nada, Dianifer? O que vai ter? Hã? O que vai ter ele tem? Mas ele tem, ele tem dezessete anos. Ele é empresa, filho de empresário. Ah. E ele tá querendo o seu toco de qualquer jeito. É isso aí? Tá aqui. Fala aqui no telefone. Espera um pouquinho. O senhor falou. Vou falar com você. Alô? Alô. Oi? Oi. Dianifer? Isso. Eu queria muito o seu toco, ó. Ó, é aqui. Eu sou amigo, é o seguinte, eu sou amigo da Sara. Eu acho que é a maior mancada que você não dá o seu toco pra mim, ó. Por quê? É uma maior sacanagem, ó. Tipo assim, eu não curti o teu toco, ó. Achei sinistro o teu toco. Achei o maior legal. Achei caprichado. Achei super no capricho o seu toco. Entendeu? Então, eu queria o seu toco. Mas você não me conhece, na verdade. Eu sei, mas tipo assim, você, tipo assim, você tá aí, né? Tô de tal. Cara, eu também, eu sou o maior legal. É que você não me conhece. Às vezes sou um pouquinho zoeiro. Às vezes o pessoal fala que eu sou o maior zoeiro, ó. Mas assim, na boa, cara. Tipo assim, eu queria o seu toco, ó. Eu sei quem que eu queria o meu toco. Ah, meu. Sei lá, tipo. Não sei. Me deu na telha. Ó, eu... É irado. Me deu uma ideia, tá ligado? Eu cheguei e falei assim, ó. Quero o teu toco, assim, tá ligado? Meu pai é empresário, pago aí. É o maior legal tudo isso. Entendeu? Tá. E eu queria ser toco, ó. Eu posso pensar? Ah, mas ó. É o maior mancada você pensar, pensar, pensar e nem falar, ó. Não, eu vou pensar. É teu número que eu não achei na vida. Ah, então, ó. Só te falar, meu. Eu sou o maior gatinho, ó. Sou o maior irado, assim. Eu paquero as meninas na escola. Entendeu? Às vezes... O que é que tá? Hã? O que é que tá? Ah, meu. O maior mancada eu te falar depois de você não querer dar, né? O que é que tá? O que é que tá? Ah, mancada, meu. Mancada. O maior sinistro. Eu vou ter... Eu vou falar pra Sarah, meu. O maior mancada. O que é que tá? Então, eu tô um toco. Hã? Então, eu tô um toco. Ah, meu. Tipo, tá. Vai, meu. Tipo, tá. Aí. Não, eu tô um toco. Hã? Se tu falar, eu tô um toco. Tá, eu vou falar, meu. Mas é assim, ó. Guardar segredo. Belém, belém, segredo pra sempre. Seguinte. Na verdade, meu. Falaram pra mim que seu toco é no capricho. É caprichado. Né? Tá ligado? E assim, ó. Eu sou super irado. Você também, tipo assim. Nós não... Sabe? Tipo, a gente, meu. Curte as baladas. Entendeu? Não é assim. É aquela coisa de não ir pra balada, né? A gente vai pra balada mesmo. Você não vai também? Não. Ah, meu. Você não vai na balada? Não. Ah, então, meu. Então é uma mancada. Porque você não é pra frente, ó. Aí. Fala uma coisa assim. Como eu falo na balada. Quando eu vou chave caminha. Tá bom? Aí, meu. Só uma gracinha, hein? Tá aí. Você tá machucada? Não. Ah, você caiu do céu e não se machucou? Não sei. Tá aí, meu. Eu sou mó ladrão, hein? Vou roubar o seu coração, hein? Cuidado, ó. Iradaço. Fala sério, então. Hã? Vai falar sério? Mas eu tô falando sério, ó. Já aprendi só triste. Eu tô nesse tempo com essas gírias idiotas. Hã? 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 Não sabe mexer muito bem. Eu não sei se deu e acredito no número. Aí, meu. Fala pra Sarah que é uma mancada, hein, meu. Mancada? Ó, vou falar pra fingir a Sarah que é uma mancada, hein. Mó mancada, meu. Tá ligado? Hã? Aí, meu. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você responde com sinceridade? Respondo. Quando o pessoal te zoa na escola? Let's go. Oh, oh, oh. They say, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh. And they say, oh, oh. A CIDADE NO BRASIL